Uma das dúvidas mais frequentes no Oxygen Not Included é a questão de como conseguir mais água para sua base depois que esses recursos iniciais se acabam. Apesar da água ser finita nesses pequenos bolsões de água que já vem espalhados pelo mapa, ainda é possível encontrar a água na forma infinita, entre aspas, nas fumarolas, sendo a fumarola de vapor frio uma delas. Mesmo assim, com esse vapor saindo aqui a mais de 110 graus Celsius, pode ser difícil encontrar algum modo de condensar e esfriar esse vapor em água. E é isso que nós vamos ver no mini tutorial de hoje, como utilizar as fumarolas aqui no Oxygen Not Included. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um mini tutorial aqui no canal, dessa vez mostrando como você pode aproveitar as fumarolas de vapor frio para gerar água aí na sua base. Hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar os equipamentos disponíveis na base para que você possa buscar a água das fumarolas ou até mesmo utilizar o gás natural ou hidrogênio de outras fumarolas como essa daqui. Bom, então para a gente começar, vamos começar aqui respondendo a pergunta do porquê ela se chama fumarola de vapor frio. Bom, o vapor nada mais é do que a água em estado gasoso. Quando ela atinge uma temperatura superior a 99,4 graus aqui no game, a água se transforma no vapor. Como esse vapor que sai da fumarola está a 110 graus, que é bem próximo à temperatura da qual o vapor vai condensar novamente em água, que vocês estão vendo aqui acontecer, ela é chamada de vapor frio, ou seja, é bem mais fácil você converter esse vapor novamente em água. E é claro, se nós temos uma fumarola de vapor frio, nós temos também uma fumarola de vapor quente, que no caso se chama apenas fumarola de vapor. E nesse mapa eu tive a sorte, ou talvez o azar, de ter ela bem aqui do lado uma da outra. O bom que dá para a gente comparar aqui a temperatura no qual o vapor vai sair de cada uma das fumarolas. Então a fumarola de vapor frio vai liberar aqui a mais ou menos 110 graus Celsius, e a fumarola de vapor libera um pouco menos de vapor, só que a temperatura de 500 graus. Na maioria das vezes, quando você chega em uma dessas fumarolas, já vai ter um pouco de água aqui, estocada, que já evaporou da nossa fumarola. Então a temperatura dessa água vai estar um pouco mais baixa do que a fumarola de vapor frio. Mas mesmo assim, uma hora ou outra, quando toda essa água se acabar, ela vai começar a esquentar esse local em volta dela. Então nós temos que criar um pequeno sistema que esfrie o vapor mais rápido e condense essa água para a gente poder capturar para a nossa base. Muito bem, para a gente começar o nosso trabalho aqui, mais uma vez eu vou utilizar o nosso modo de caixa de areia para as construções serem imediatas. Eu estou utilizando o bloco adiabático de rocha ígnea e nós vamos utilizar ele aqui de uma forma em que os duplicantes consigam alcançar o último bloquinho da nossa pequena salinha. Então o ideal é a gente colocar, por exemplo, algumas escadas aqui, para que eles subam e alcance a última parte dessa sala. Nós podemos construir uma pequena proteção em volta da fumarola e vamos deixar ali mais ou menos uns dois blocos extra para descer até a parte onde nós vamos captar a água. Não precisa ser uma sala grande em volta da fumarola, porque nós vamos ter um sistema ativo que fica passando um líquido mais frio para poder condensar essa água. Provavelmente quando você for utilizar esse sistema para esfriar o vapor da fumarola, você já vai ter capturado toda essa água aqui na parte de baixo. Então nós vamos aqui construir uma pequena salinha para fechar uma bomba de líquidos embaixo da fumarola. Eu vou pegar esses blocos adiabáticos, vou construir aqui uma pequena salinha e preferivelmente os seus duplicantes vão vir por aqui, por exemplo, para construir todo esse sistema. Depois que tiver tudo finalizado ali em cima, você pode colocar a sua bomba que vai captar o nosso líquido, a nossa água limpa, de volta para a base aqui. Mas muito bem, se você utilizar qualquer tipo de material, como por exemplo o minério de cobre para essa bomba, Quando a água começar a cair aqui, ela vai sair lá em uma temperatura de 110, vai diminuir para mais ou menos uns 90 e essa temperatura alta vai acabar sobrecarregando a sua bomba de líquidos, porque ela só aguenta 75 graus de sobreaquecimento. Então o ideal não é utilizar o minério de cobre ou minério de ferro para fazer essa bomba de líquidos. Vamos remover ela aqui novamente, eu vou na parte de canos e eu vou escolher um dos materiais que está disponível no começo do game, e ele tem aqui uma temperatura de sobreaquecimento de 50 graus a mais, ou seja, quando a gente construir essa bomba de líquidos de amálgama de ouro, ela vai ter uma certa tolerância com o aquecimento, então ela pode chegar aqui até 125 graus. Como a gente sabe que a fumarola sempre vai soltar a 110, não vai correr nenhum risco aqui dela acabar se danificando. Como vai funcionar o sistema que vai fazer o nosso vapor se condensar e depois cair aqui para a nossa bomba quando essa porta estiver aberta? Muito bem, olha só, a nossa fumarola está soltando o vapor aqui, mas quase que a gente não consegue ver ele aqui sendo liberado pela fumarola. Tudo isso porque nós temos um oxigênio que está em uma temperatura um pouquinho mais baixa do que a temperatura de ebulição, então o oxigênio está ajudando a esfriar esse vapor. Mas é claro, a partir do momento que o vapor esquenta demais o oxigênio, nada mais aqui dentro vai conseguir fazer o vapor se condensar. E em qualquer fumarola, se a nossa pressão do gás, seja da fumarola de vapor ou da fumarola de gás natural, se ela atingir 5 kg por bloco, a fumarola para de emitir esse vapor ou gás natural e aí ela fica bloqueada, ou seja, você está perdendo esse recurso se você não capturá-lo. Muito bem, antes da gente ver o nosso sistema funcionar, eu quero explicar para vocês aqui um pouquinho da prioridade de canos aqui no Oxygen Out Included. Eu tenho um pequeno sistema com uma bomba de líquidos e com uma água que está em uma temperatura de 14 graus. Ela está ligada através de um cano de líquido adiabático e está saindo de uma saída e entrando em uma entrada de uma válvula de líquidos, que no momento está fechada. Eu coloquei aqui o controle de fluxo em zero. Isso aqui é só para eu poder controlar para vocês, né? Nós temos o cano que sai da válvula e vai até todas essas saídas aqui. Você já viram isso aí várias vezes, né? Qual dessas saídas que vai encher primeiro aqui? Na verdade, aqui no jogo, sempre que alguma saída, que na verdade é essa entradinha branca, se ela estiver em cima do nosso cano, ela vai ter prioridade. Sempre que ela aparecer primeiro no cano, ela vai ter prioridade sobre todo o sistema. Então, por exemplo, se eu liberar aqui a nossa válvula de líquidos no máximo, a água começa a correr e ela cai exatamente na primeira saída de líquidos. O único modo de você dividir esse fluxo de água seria utilizando uma esquina aqui de uma forma mais fácil, né? Então, por exemplo, vamos retirar aqui a nossa primeira saída de líquidos, que eu acabei removendo todo o sistema, né? Estamos no modo de debug. E agora, com a saída de líquidos depois de alguma esquina, vocês podem ver que ela está separando aqui metade. Uma bolha vai para frente, a outra vai para a saída. Então, esse é o modo que você pode utilizar para separar a prioridade dos seus canos. Da mesma forma, a nossa ponte de líquidos também rouba a prioridade aqui do cano, porque ela já tem uma saídinha aqui, uma entrada de estrutura, na verdade, que está em cima do nosso cano adiabático. Então, toda vez que entra alguma entrada de líquido no nosso cano principal, ele vai roubar a prioridade, ele vai ter a prioridade do sistema. Então, é por isso que a água não está saindo aqui na última saída. Para ela sair lá, eu teria que dividir o sistema dessa mesma forma. Só que no caso do nosso sistema lá em cima, eu tenho que fazer essa água ficar circulando dentro desse cano, sem a gente fazer um sistema super grande aqui, né? Que vai acabar atrapalhando o nosso esquema lá em cima. Então, primeiramente, eu vou colocar uma ponte de líquidos nesse sistema. Essa ponte, como vocês estão vendo, vai levar a água da válvula de líquidos para o resto do sistema aqui na frente. Muito bem, eu posso retornar agora com esse mesmo encanamento aqui. E na hora de retornar para o nosso looping, eu vou apenas colocar uma outra ponte por aqui. Então, se a gente colocar uma ponte aqui e ligar novamente o nosso circuito, vocês podem ver que o cano vem aqui por baixo e passa antes da entrada desse cano. Agora que eu liberar o nosso fluxo na válvula de líquidos, ela vai entrar no nosso looping. A água vai dando a volta. E assim que ela entrar nessa ponte, é para ela entrar em looping. Ou seja, mesmo que o sistema fique cheio agora, teoricamente todos os canos estão cheios, como essa água, essa ponte de líquidos está antes da primeira ponte de líquidos, a saída dela aqui, esse sistema conta como se fosse um sistema fechado. Somente essa ponte está valendo aqui. Esse cano que tem a entrada de líquidos, ele está impedido, porque tem líquido passando por baixo dele. Então, a prioridade é da saída de líquidos que vem antes da outra. Se eu remover essa ponte de líquidos aqui, vocês podem ver a diferença. É como se o sistema estivesse assim. Então, toda vez que tem uma saída por cima, na frente de outra saída, ela vai ser bloqueada pela primeira, se não houver nenhum líquido. A partir do momento que falta algum líquido ali, o sistema vai repor e ela vai ficar entrando em parafuso. Essa prioridade no lado da saída da ponte de líquidos também vale para a entrada, mas ela funciona de um outro modo. Como o nosso sistema aqui está bloqueado, se eu utilizar um pedaço de cano para construir um caninho aqui e o resto até aqui com uma saída, só para a gente exemplificar, se eu colocar essa ponte de líquidos depois da primeira, ali vocês estão vendo, não vou mais mexer no nosso líquido fazendo um loop, né? Eu vou trazer agora da entrada para a outra entrada. Então, essa entrada de baixo aqui está depois do sistema, certo? Como a primeira entrada está sendo travada por esse circuito, essa parte conta como se fosse um cano comum. Então, ela vai para a próxima entrada que ela encontrar aqui no sistema. Então, aqui nós temos a nossa prioridade de entrada. Se o cano estiver bloqueado, ele vai para a próxima entrada. E na prioridade de saída, se ele tentar colocar o líquido no cano e ele já estiver bloqueado, vai valer o que vier antes do sistema, né? Então, qualquer saída que vier antes do sistema tem prioridade sobre a que vier na frente dele. Dito isso, vamos voltar aqui no nosso sistema que já ficou cheio de vapor. Ele está tentando se condensar, mas está retornando para o estado de vapor novamente. Então, nós não estamos conseguindo muita água aqui com o nosso pequeno sistema e nós vamos ter que esfriar aqui o oxigênio e o vapor que ficar aqui em cima. Para começar, nós podemos fazer uma pequena serpentina ou então apenas um caminho pelo qual o nosso cano de líquido radiador vai percorrer dentro da sala e fora dela nós temos que utilizar um cano de líquido adiabático para não ter perdas de temperatura fora do sistema. Muito bem, eu vou limpar essa pequena parte de fora para a gente dar uma olhada em como fazer um sistema que vai fazer a água recircular dentro da sala sem o líquido se esquentar muito dentro do cano de líquido radiador. Muito bem, galera, só lembrando que vocês não precisam copiar identicamente o sistema aqui na sua base, ele é apenas um conceito que funciona da seguinte forma, nós vamos passar um líquido frio dentro da sala ele vai condensar o vapor e se esse líquido estiver muito quente nós vamos retirar ele utilizando um interrompedor de líquidos e o que vai fazer a checagem dessa temperatura é um sensor térmico de canos. Nós encontramos esse sensor aqui na parte dos canos junto com os outros de elemento e de germes também. Bom, dentro da sala nós temos o cano de líquido radiador fazendo a troca de calor do líquido com o vapor fora dela nós iremos utilizar o cano de líquido adiabático de preferência de rocha ígnea ou algum material que aguente mais calor do que ele a nossa entrada de água vai ser aqui por cima e a saída vai ser por baixo você pode inverter esse sistema do modo que você quiser ou até construir o interrompedor e o sensor aqui dentro da própria sala para manter ele mais compacto eu gosto de deixar da parte de fora porque fica mais fácil de fazer alguma manutenção no sistema para que a água ou líquido frio que a gente estiver utilizando aqui para esfriar o vapor saia desse sistema nós temos que fazer uma checagem de temperatura então eu vou passar esse cano por cima do sensor e se a temperatura estiver muito baixa ele vai direto para a entrada do interrompedor caso a temperatura da água não esteja quente o bastante para sair do sistema ela pode retornar aqui e condensar mais um pouco de vapor para a gente então para isso eu vou colocar uma ponte de líquidos com a parte branca dela bem aqui do lado esse esquema garante que quando o nosso interrompedor de líquidos abra a água não tente voltar pelo cano para entrar na frente dele ou seja, nós estamos direcionando a água de volta para a entrada aqui do sistema nós já estamos quase terminando o nosso ciclo falta apenas uma outra ponte de líquidos colocada aqui do lado com a saída na frente da saída do retorno agora vamos dar uma olhada rapidinho nessa parte que é uma parte muito importante do Oxygen essa daqui é a prioridade de canos quando alguma peça ou alguma ponte de líquidos tem a sua entrada colocada em alguma parte do cano ela vai ter preferência então a entrada que tem preferência é a entrada do interrompedor se o nosso sensor liberar essa entrada a água vai fluir primeiro para o interrompedor se esse interrompedor estiver fechado ou interrompido a água vai fluir para a ponte porque ela é a segunda entrada no caminho no caso da saída verde nós temos uma inversão quem tem prioridade é quem chega primeiro então essa ponte que está fazendo o nosso circuito entrar em loop vai ter uma preferência quando a gente passar ela aqui por baixo do que essa outra saída que vai colocar a água fria de novo no sistema bom, então vamos ver como o nosso sistema vai funcionar a água fria ou o líquido frio que você quiser utilizar para resfriar o vapor vai entrar por essa ponte de líquidos aqui em cima nessa entrada ela passa por cima da outra ponte resfria o vapor lá dentro e volta até o nosso sensor como eu vou utilizar a água poluída se ela estiver em uma temperatura acima de 90 graus você pode escolher qualquer temperatura que você quiser utilizar aqui ela vai ativar o nosso sensor esse sensor vai ativar aqui através de um cabo de automação o nosso interrompedor então se a água estiver muito quente deixa eu apenas colocar o nosso cabo de energia aqui em cima também se a água estiver muito quente ela vai sair do sistema para algum outro local onde você pode reutilizar a água poluída de alguma outra forma se ela ainda não estiver quente o bastante ela pode retornar por essa ponte e como ela está antes da ponte de entrada ela vai ter uma prioridade e aí ela vai fazer todo esse circuito de novo para fazer uma segunda checagem nesse ponto bom, então muito bem chega de teoria vamos ver como funciona esse sistema na prática para a gente poder demonstrar muito bem o nosso sistema eu não vou utilizar algum líquido que eu vou colocar aqui com o modo de caixa de areia nós vamos utilizar por exemplo a água poluída que já está no mapa em torno de 30 graus ela vai poder trabalhar dentro desse sistema até que fique muito quente então para isso eu já vou preparar aqui um belo reservatório com o cano de líquido adiabático para a gente armazenar essa água que vai sair quente do sistema depois muito bem eu apenas liguei aqui a nossa energia utilizando o modo de caixa de areia e vocês podem ver que a bomba começou a funcionar e bombear essa água que está em uma temperatura um pouco quente em torno de 90 graus vamos então criar outra bomba aqui em algum ambiente livre do nosso mapa e nós vamos trazer essa água poluída que está em uma temperatura mais baixa do que o vapor direto nessa entrada aqui em cima utilizando um cano de líquido adiabático assim a gente não tem muitas trocas de temperatura nesse sistema muito bem com tudo conectado vamos ver como o sistema funciona a água poluída vai entrar aqui por cima ela passa na frente da outra ponte condensa o vapor que está ali dentro ela vai aquecendo bem devagarinho já está em torno de 45 graus se a temperatura não passar do requisito ela entra nessa ponte e você tem um loop olha só ela fica circulando automaticamente mesmo estando cheia aqui esse loop de circulação só funciona se as duas saídas estiverem juntas pois uma saída interrompe a outra e aí a água fica circulando livremente como se tivesse apenas uma ponte aqui e não duas pontes igual nós tínhamos no sistema lá embaixo muito bem a nossa fumarola está ganhando pressão ela vai soltar aqui o vapor e olha só que legal o vapor já está condensando e sendo pego aqui embaixo pela nossa bomba de líquidos só que tem um pequeno porém a água que nós estamos utilizando aqui está esquentando rapidamente porque ela está condensando esse vapor então daqui a pouquinho eu posso até colocar um limite mais baixo por exemplo 75 graus quando essa água chegar no limite de 75 graus o sistema vai se ativar e a água quente aqui do sistema vai começar a entrar nesse reservatório muito bem olha só temos algumas bolhas já saindo do sistema e voltando para o primeiro reservatório assim que a água quente sai do sistema mais a água fria consegue retornar e condensar novamente esse vapor em água lembre-se que mesmo condensando o vapor em água o vapor ainda vai continuar em uma temperatura bem próxima dos 90 graus não vai ter como você esfriar a água utilizando esse sistema e até não vale muito a pena porque você gasta muita energia para esfriar a água bom, então esse é o sistema super simples ele funciona enquanto você tiver o líquido aqui resfriador em uma temperatura mais baixa do que o que você está tentando resfriar você pode utilizar essas mesmas dicas num sistema que capture o gás natural de uma fumarola de gás natural a única diferença é que você vai estar tentando buscar o gás no momento essa fumarola não está muito quente só que a fumarola vai soltar o gás aqui numa temperatura de 150 graus então mesmo com uma bomba de gás que seja de amálgama de ouro nós não chegamos nesse limite ela tem um limite de 125 graus então o ideal é você fazer o mesmo sistema com o tubo de líquido radiador passando aqui por trás do sistema para esfriar tanto a sua bomba de gás quanto o gás que vai sair da fumarola isso aqui vai durar muito mais tempo funcionando porque ela demora demais para esquentar o gás natural não é um bom condutor de temperatura o sistema vai ser a mesma coisa certo galera? sempre comecem isolando aqui a sua pequena área deixe uma portinha de manutenção para os seus duplicantes entrarem aqui e fazerem os serviços vocês podem colocar uma escada para alcançar todos os locais e você vai montar o sistema aqui do lado de fora do mesmo jeito só lembre-se que talvez você vai ter que inverter aqui a entrada e saída de líquidos mas você vai esquentar bem menos o líquido que você utilizar nessa sala do que numa sala de fumarola de vapor frio e para terminar como eu sempre digo é muito mais fácil você esfriar a planta do que esfriar a água que vai ser utilizada nela vamos trocar a nossa pequena plantação aqui de hangarver por uma plantação de frutos de seda eu vou fazer o mesmo sistema de resfriamento da fumarola só que dessa vez nas plantas vocês vão ver a diferença muito bem aqui nós temos uma típica plantação de flor de seda na sua base você vai ter a sua iluminação a alimentação de água provavelmente vai vir aqui por baixo dividida para que cada planta receba sempre a mesma quantidade de água e não passando pelo meio nenhuma compete com a outra só que vai chegar uma hora que se a água estiver muito quente ela vai começar a esquentar a nossa flor de seda e a flor de seda só sobrevive se ela estiver com uma temperatura corporal entre 5 e 30 graus bom, para isso eu vou utilizar um sistema igual nós fizemos na fumarola para passar água ou algum outro líquido gelado por trás dessas plantas eu vou ainda demonstrar aqui um pequeno esquema para vocês fazerem na sua plantação muito bem eu construí um pequeno sistema que está trazendo essa água aqui em torno de 4 graus fazendo ela passar por trás das nossas plantas e o mesmo sistema que nós fizemos antes eu apenas esqueci de colocar aqui a temperatura da água se ela estiver acima, por exemplo, de 15 graus a gente remove ela do sistema senão ela fica circulando no mesmo loop igual eu ensinei vocês antes essa água vai passar por um cano radiador atrás das plantas então se a gente dar uma olhada no nosso overlay de temperatura as flores de seda vão perdendo a sua temperatura, o seu calor de uma forma bem devagar vocês podem acelerar essa perda utilizando a placa de condução térmica na parte de utilitários então, por exemplo, se eu utilizar algum tipo de material que tem uma alta transmissão uma alta condutividade térmica como, por exemplo, o diamante você pode colocar aqui atrás de um bloco de nove plantas isso daí vai ajudar a transferir o calor entre os nove bloquinhos ali de uma vez eu posso utilizar também metais para ajudar nessa transmissão e pode parecer que as coisas se esquentaram ali mas é só demorar um pouquinho até a nossa placa conseguir alcançar a temperatura do líquido de dentro do cano que todo o sistema começa a se esfriar a placa de condução térmica ela faz uma média de temperatura entre tudo que estiver no alcance de nove blocos em volta dela então ela está basicamente tentando esfriar a horta hidropônica os canos a flor de seda e tudo mais que estiver aqui em volta inclusive a atmosfera então, demora um pouquinho mas com esse sistema você também consegue manter a temperatura das suas plantas baixa e o ideal é a gente sempre esfriar a planta porque é bem mais fácil esfriar algo que tem apenas aqui um quilo de massa do que tentar esfriar por exemplo uma tonelada de água em um bloco só então é isso aí esse é o nosso pequeno sistema que condensa o vapor e transforma ele em água para a gente poder utilizar na nossa base nas plantações e em outras coisas da base também como vocês viram esse sistema pode ser utilizado para esfriar tanto o gás natural nas fumarolas como também as plantações na nossa base assim a gente não precisa ficar esfriando a água primeiro para levar ela até a plantação eu acho que esse mini tutorial ficou um pouco maior do que o outro mas também ficou bem informativo caso você não tenha visto o primeiro mini tutorial eu vou deixar ele no link aí no i na tela e você pode dar uma olhadinha e checar os outros vídeos do canal também eu espero que vocês tenham gostado de mais esse mini tutorial de Oxygen Out Included deixa o seu gostei para ajudar na divulgação dele e também do canal deixa a sua ideia de algum outro mini tutorial sobre o qual eu posso falar aqui e é isso aí eu vejo vocês no próximo mini tutorial certinho? falou galera valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí